Música 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 Puxa aí, puxa aí, atenção a poeta Mata esse cara a capela 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 Cara, esse grito é só a cara dos caras que fazem rima só pra postar no Facebook, esse é o tipo de cara que fala que faz mágica mas só faz truque, esse é bem o seu tipo, o cara falou até dos MC que se disfarça, é bem esse tipo de MC mesmo, o Vini acho que não, mas você sim é aquele tipo de farsa, aqueles tipo mesmo que vem por emoção, que não quer rimar, quer ser MC, quer ser o fodão, mas nunca consegue ser porque só copia os outros, não tem uma originalidade e sempre vai ser escroto, você não tem originalidade, você sempre quer copiar os caras, por isso eu vejo mano, dá pra ver ganhando na cara que você é um lixo e sem maldade Sem desmerecer, eu gosto de passar Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, faz por isso Sem desmerecer, 30 segundos meu parça, atenção voeta Aê, aê, aê Uns copia aí pá, mas o que você falou nunca que vai constar tio, sabe o que é das ideias, suas ideias é feia, uns tá no Facebook, outros estalqueia, essa é a cena Sabe o que eu já tô falando, e agora passa uma pessoa, já vou chegar rimando, uns MC disfarça, tá tudo certo, eu faço improvisado, enquanto uns MC disfarça seu cabelo que não estrala nada Aê, sem maldade eu circula mesmo, que eu vou começando do jeitão, agora eu faço a rima de improvisação, mas sabe o que é das ideias, a força é Jack Frosch, e o maluco aqui é o manja poche, você manja o poche de todo mundo carai Tá ligado Tá ligado É isso meu, o barulho é pra eu só ir com vontade, certo, o barulho de quem gostou das rimas do Basque O barulho de quem gostou das rimas do Bolt O barulho de quem gostou das rimas do Basque O barulho de quem gostou das rimas do Bolt Basque 1 a 0, certo, quem terminou começa Aê, um velho amigo dizia que nada está perdido E nem ganha Aê, aí E aí E aí Aí, aí Atenção, hein Aê, vou começando, atacando esse MC, que a cena desse maluco aqui eu já entendi Aê, já vou começar a gastar você, cara de joelho, agora eu vou gastar esse seu cabelo aí A cena é essa, sabe qual que é, aqui no caminho, uns vai pro vila pra batalhar, outros vai lançar o passinho Já está entendido o que é essa cena, sem maldade ao sua lata, tio Não tem nada pra falar, nada pra argumentar E nada pra observar Só feiura que eu observo Na postura, na cima, em toda cena Nem queria rimar mesmo Sua cara é feia e é isso, parça Sem maldade Não vai pro Vila pra rimar, mano Você só vai pra fazer patifaria Eu já cruzava a cidade pra batalhar Antes de você saber que rima existia Antes de você saber o que era a batalha Antes de você descobrir que seus passos é tudo torto Seu proceder é só falha Você achava que você tava indo bem Você achava que você era o mano que era nota 100 Só que aí você percebeu que sua mentalidade é de neném Mano, sem maldade eu tô muito zen E tô te matando porque hoje a vitória é sem ficar 100 Meu truta, nem dá vontade de batalhar com você Você é do tipo de MC que não tem proceder Você é mó copião, você é mó ramelão Copia até as rimas do vagão Mas você faz o dinheiro da parangue e desce na próxima estação Ei, barulho pronto, só vai com vontade, certo? Barulho que gostou das rimas do Bolt Barulho que gostou das rimas do Buzz 2x0, barulho pro Bolt aí, que é mó da hora, meu quarto De verdade Aê, barulho pro Bolt aí, que é mó da hora Bota pra uma volta agora